Voltando a nossa série de vídeos de como aprender a dar ajuda, a concluir as ações. Quando a gente tá ensinando uma coisa nova pra criança, isso pode ser difícil, porque aprender coisas novas exige que a gente saia da nossa zona de conforto, exige que a gente faça uma coisa que não é o que a criança quer fazer, né? Exige que ela faça uma coisa que não é o que ela quer fazer, porque se ela quisesse, ela já teria feito. Mas, nós decidimos lá na avaliação, que é uma habilidade importante que ela precisa aprender, que vai ajudar ela a evoluir, a se desenvolver. Então, quando é assim, nós precisamos ensinar pra criança fazer. E nem sempre ela vai fazer, porque a gente tá pedindo. Pode ser que ela faça e pode ser que ela não faça. Quando a criança não faz, nós temos que dar ajuda. Nós temos algumas estratégias que é de dar apoio, que é de dar ajuda. Então, dicas. Primeiro, eu ensinei no vídeo a dar dica gestual. Depois, eu ensinei no segundo vídeo a dar dicas que sejam suporte parcial. E agora, eu vou ensinar o terceiro nível de suporte, que é o nível de ajuda física. Então, se você perdeu os outros vídeos, é importante. Assiste que eles estão aqui embaixo. Eu vou deixar a descrição. Mas, nós estávamos falando sobre a Lourdes, que estava aqui folheando um livro, fazendo movimentos repetitivos. E aí, eu comecei a fazer igual, a brincar com ela, fazer também. Ela se interessou, ela sorriu. Eu vi que ela está engajada na brincadeira. Então, eu decidi que este era um bom momento de eu pedir uma variação da atividade. De eu pedir uma coisa nova. No caso, está lá no meu programa comportamental, na minha lista de objetivos, que ela precisa aprender a seguir comandos. E aí, eu dou um comando que é... Abre! Lourdes, abre! Eu faço com o meu. Descrevo o que eu fiz. E peço para ela fazer. Lourdes, abre o livro. Ela não abriu. Daí, eu dei a dica gestual. Lourdes, este abre livro. Não, não. Nadinha. Não quer saber. Aí, eu dei uma dica parcial. Abre livro. Abre. Não. Não fez. Não realizou a ação. Talvez, ela também não tenha nem entendido. Porque não tem uma correspondência ainda no cérebro dela do que significa essa palavra. Abre livro. Do que significa esse pedido. E também, às vezes, não tem essa área da atenção no cérebro dela, que é uma atenção auditiva, atenção ao outro. Olha quanta coisa a gente trabalha num pedido simples, né? Então, eu vou dar ajuda total. Uma ajuda física para ela concluir a ação com sucesso e eu poder reforçar. Com reforço social, voltando a nossa brincadeira, ou até com algum brinquedo extrínseco que ela queira muito. Então, eu vou pedir para ela, eu já pedi, ela não fez, eu dei o gesto, ela não fez, pedi parcialmente, ela não fez. Então, eu vou pedir. Lourdes, abre com a mãozinha dela, fazendo com a mãozinha dela. Abriu, uhul, voltamos a folhear. Olha o seu brinquedo, dependendo de qual reforçador que você está usando. Certo? Cuidado com o sensorial da criança, cuidado para não ser invasivo demais e cuidado para a ação envolver um gesto simples e direto. Porque, muitas vezes, precisa, por exemplo, de várias ações para se conseguir uma coisa. Por exemplo, se eu peço para ela, encaixa, encaixa aqui, encaixa esse. Só que a criança está brincando lá, de pular, e aí eu peço uma coisa que não tem nada a ver com a brincadeira dela. Tudo bem, eu posso pedir, só que ela vai ter que pegar a peça, olhar para o brinquedo e encaixar. Na verdade, eu estou pedindo três coisas diferentes. Então, eu só vou pedir isso daqui quando nós estivermos brincando e ela já estiver com a peça na mão. Ou, se não, eu vou pedir outra coisa. Eu vou pedir, pega a peça verde. Pega o verde. Se ela não fizer, dica gestual, verde, pega. Se ela não fizer, dica parcial, o verde. Encosta a mãozinha dela no verde para ela pegar. E, se ela não fizer de novo, preciso da dica total. Eu repito, pega o verde com a mãozinha dela, faço ela concluir a ação. Isso faz com que a criança tenha sucesso na tarefa. Isso faz com que ela consiga finalizar o que a gente tinha proposto como objetivo. E aí, eu coloco no meu registro o nível de suporte que eu precisei usar. Por quê? Porque, com o passar do tempo, a ideia é que o nível vá diminuindo. Que, no começo, ele fique físico, total. Depois, eu precise usar só um toquezinho parcial. E, depois, eu precise usar só o gesto. Até o momento que eu falo. E a criança já faz. Mas, olha como é difícil chegar até esse resultado final. Tem ciência, tem técnica, tem maneiras de fazer para ser legal, não ser aversivo para a criança. Ah, sobre o contato visual, né? Que eu tinha mostrado como é que é o suporte gestual. Olha pra mim. Não olhou. Suporte parcial, leve. Olha pra mim. Olha pra mim. Não olhou. Suporte total. Com muito cuidado e delicadeza, eu pego na mãozinha dela, coloco aqui, olha pra mim. E, pra quem quer se aprofundar mais, tem o meu curso de aba com estratégias naturalistas no modelo que eu desenvolvi, que é esse que eu estou explicando pra vocês. Tem também, que tem a ver com esse tema, que é o curso de modelo de intervenções baseadas no modelo Denver, de intervenção precoce. E, se você gostou desse vídeo, é importante você dar um joinha. Então, vamos lá. Vou dar as dicas gestual. Aí embaixo, ó. Clica aí. Clicou? Muito bem. Valeu. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri